o salve salve senhoras e senhores hoje mais uma vez aqui ó na auto kiko o bernardo vazando nós trouxemos aqui hoje combustível gasolina para nós funcionar o nosso gurgel bx não nosso gurgel o nosso gurgel bug vamos lá e aqui o combustível a recebi só funcionar vocês vão acompanhar colocar o combustível estranho aqui e aí tá aqui o show falar lá o postadinho ali eu vou colocar um combustível nele tava sem combustível precisa não tá funcionando aquele dia é lá na frente ó só da paz vem aqui não e simbora eu vou colocar aqui já volta combustível colocado zerado tampa aqui vixi tá arregaçada tampa então a cozinha aqui vamos guardar esse tambor que você quer para quem mexe com carro velho é imprescindível necessário e agora vamos dar uma ligadinha nele esse bichão que não anda bora vou colocar aqui atrás e agora é diferente um pedãozinho e não vê bateria zílio louco que ele tinha aqui ó lá deu sinal a bateria e combustível que faltava nele e aí é só ela pegou no primeiro mas apagou e segurar né o reloginho tudo gurgel originalzinho carro ó o reloginho gurgel aqui é igual do fusca olha só se essa ela o pé no acelerador ali já dá sinal ó e aí o motorzinho tá bom feito pelo sabelo como é que você quer para frente será e para trás e vai para a frente e aí é para frente não para trás eu vou falar que ele o cara deve ser mais demais andar que você tem aqui na rua tem essa na alegria do garoto e vamos ver bater ali e botar um engate rápido aqui porque vai engarra o cavalo outro aí pega o de fusca encavalando aí o vizinho é bom hein a essa pegar o jeito do trem vizinho caro vizinho 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 tá vendo não sei onde que pega e aqui a gente foi olhar lá por baixo telhado tem pegando ali né na tragua até o carro eu olhar por baixo tem nada pegando que estranho vamos voltar para ver depois espera aí, vamos dar uma virada depois aqui Fred, bom, funciona? funciona já estava travado, burro aqui não baixou desliguei a chave, desliguei mesmo? desliguei combustível colocado e é isso aí, o gojazão está funcionando bacana deixa eu ligar ele aqui só para ver o funcionamento ali atrás vamos lá bora fazendo alguma coisa ou não? beleza ó olha o que é que ó, é lá show de bola, hein funcionamento do motor é isso aí já demos o primeiro passo para esse projeto aqui agora é trabalhar na fibra dele, vamos ver o que vai virar se você gostou desse vídeo rápido aqui deixa seu like, se inscreve no canal deixa eu virar aqui com a minha mão mesmo se eu estou fazendo com o celular esse vídeo se inscreve no canal da Motorhot deixe seu comentário aqui e não se esqueça, eu vou deixar aqui embaixo o link para você participar do nosso sorteio e ajudar o Motorhot a fazer esses projetos aqui esse no caso aqui é um cliente, né? no caso o Gol BX e o Honda Civic são projetos que a gente fez, né? injetou dinheiro neles, está injetando dinheiro na verdade para o seguidor, para o nosso seguidor a única coisa que você tem que fazer é comprar o número do sorteio se você quiser participar do sorteio do Gol BX ou sorteio do Civic é só chamar a gente aqui através desse link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? clica lá e chama a gente no WhatsApp esse link vai direto para o WhatsApp você vai lá e chama a gente para poder passar as informações para vocês aí beleza? forte abraço e o Jazão até mais